De 2020, Praça dos Três Poderes Cinco e meia da tarde A galera de todos os estados já estão aqui Aqui só tem gente de fora, de Brasília Eu sou do Espírito Santo Aí, Espírito Santo Trouxeram muitas coisas bonitas do Bolsonaro para vender Aqui é Fortaleza Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza Muita coisa linda, muita coisa linda para comprar Precinho bom Venham para a praça fazer compra Venham para a praça bandeirar Só galera de fora, gente Venham, Brasilienses Vocês também Vamos fazer um bandeiraço aqui bem bonito Vamos concentrar aqui hoje A concentração já começou hoje De onde vocês são? De onde vocês vieram? Rio de Janeiro Rio de Janeiro, olha aí, gente Enche mais 10x Aqui só a galera de fora Olha a concentração aqui na Praça dos Três Poderes Venham todos Venham cá, gente Venham cá Vamos bandeirar Vamos começar o bandeiraço Vamos começar o bandeiraço Vamos começar o bandeiraço Tá me filmando, eu te filmo também Bora, bora bandeirar Bora bandeirar Bora bandeirar Bora betira Bora Bye Vale Obrigado.